Fala nação, tricolor ligado, eu sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo e dessa vez para poder falar sobre os jogadores do time de transição que vão ser promovidos para o time principal comandado por Roger Machado mas antes de partir para o vídeo, por favor, deixa seu like, seu like é muito importante para fazer o canal crescer, para fazer o nome do Bahia ser difundido e é muito simples, muito fácil, muito rápido, é só clicar no joinha, no gostei aí embaixo, beleza? Bom, como todo mundo sabe, esse período de paralisação do futebol tem sido prejudicial para todas as equipes e para o Bahia está afetando diretamente em alguns setores um deles é o do time de transição, que foi um planejamento feito, planejado, executado, pensado durante um longo período mas que agora, por conta desses problemas aí, das dívidas que vão surgir, da falta de grana que vai entrar algumas coisas tiveram que ser deixadas de lado então alguns jogadores com contrato chegando ao fim, o Bahia liberou outros que vão continuar porque ainda tem contrato devem ser emprestados outros da base vão ficar ali também para ser emprestados ou meio que esperando uma chance enfim, todas as situações ainda estão sendo avaliadas e eu ainda vou fazer um vídeo falando especificamente de quem vai sair até para poder ficar mais organizado e não trazer aqui diversas informações já na caixa do peito de vocês mas o presidente Guilherme Belitani disse que entre 6 e 8 jogadores serão promovidos para o time principal esses nomes a gente ainda não tem de forma concreta mas pelo que eu apurei, pelo que eu busquei, meio que a gente já sabe mais ou menos quem é que vai subir tanto por se destacar, quanto por já ter tido algum tipo de experiência na equipe de cima na equipe principal comandada por Roger Machado hoje mas que já foi inevitavelmente treinado por outros treinadores então eu já fiz um vídeo lá no começo da temporada falando sobre esse time de transição explicando melhor sobre cada jogador e tal, de forma mais detalhada e aí eu não vou me preocupar muito em fazer isso aqui hoje só um apanhado geral e é isso, vamos falar desses jogadores que devem ser promovidos para o time de Roger Machado o primeiro deles é o goleiro, Rafael o primeiro deles é o goleiro, Fernando Castro teve seu contrato se encerrando agora e acabou sendo liberado pelo Bahia mas Matheus Claus, que tinha vindo do Brasil de pelotas chegou a ter algumas oportunidades por conta da ida de Fernando para o time principal em algumas situações e foi muito bem, se firmou na equipe e Dado acabou depois botando o Fernando até para poder administrar o grupo e tal mas Matheus Claus chamou atenção pela sua atuação principalmente naquele jogo fora de casa contra o Bahia de Feira e ele deve ser promovido por time principal outro que se destacou e deve ir também para esse time o lateral direito Lepo ele já está no Bahia desde o ano passado ou retrasado foi utilizado como volante e se encontrou na lateral direita e ele deve ganhar uma oportunidade mesmo com a concorrência difícil com Nino Paraíba e João Pedro mas está sendo estudado ainda outro é o meio campista Arthur Rezende que fez aquele gol lá no finalzinho no Barradão, naquele Bavi e foi um jogador que se mostrou um tanto quanto diferenciado também chegou inicialmente treinando ali com o time principal e tal foi integrado em equipe de aspirantes e mostrou a sua capacidade também deve ser incluso aí dos comandados de Roger Machado outro é o volante Ramon eu acho que esse o mais pedido aí que mostrou ser bem diferenciado tem uma característica muito interessante para o futebol moderno de saída de trás, de distribuição de jogo e ele também que veio do Internacional por empréstimo tinha se destacado no Vila Nova na Série B do ano passado deve ir aí para a equipe principal de Roger Machado e o último desses primeiros cinco aí que eu vou explicar melhor porque eu estou dividindo assim é o atacante Gustavo que talvez tenha sido o que mais se destacou no setor ofensivo cara que é fumaça, fez gol, bonito contra o Vitória da Conquista contribuiu com muita velocidade, muito ímpeto, muita raça e muita gente desde o começo das suas atuações já estava pedindo ele na equipe de cima então esses cinco Matheus Claus, Lepo, Arthur Rezende, Ramon e Gustavo devem ser incorporados porque mostraram talento e capacidade os outros cinco que eu vou citar eu preferi separar assim porque esses outros cinco eles já tiveram algum tipo de atuação na equipe principal esses primeiros chegaram a ser inscritos na Copa Sul-Americana não chegaram a ser relacionados, a entrar na partida e tudo mais mas foram inscritos e esses outros cinco já tiveram passagens em alguns outros momentos primeiro o zagueiro Inácio Ignácio, ele jogou em 2018 teve até uma partida que a gente empatou fora de casa contra o Grêmio em 2x2 que ele entrou, entrou muito bem ele é jogador que pertence ao Bahia foi utilizado e é como se fosse parte da espinha dorsal desse time em transição que era comandado por Dara Cavalcante então ele já vinha se destacando no profissional e se destacou mais ainda em time em transição também deve ter cadeira cativa nesse time principal o outro é o volante Edson que chegou a jogar também na equipe de cima se não me engano na última rodada do Brasileiro do ano passado ele jogou e ele foi relacionado em diversas outras ocasiões no time principal então meio que já está incorporado já faz parte o outro é o volante Uri proveniente da base do Bahia já foi emprestado para o CSA voltou, foi emprestado para o time do Japão voltou chegou a ter uma oportunidade e outra nesse time de transição mas não teve tanta sequência também faz parte inevitavelmente da equipe principal e vai ser reincorporado Kaique, da mesma maneira jogou na equipe principal já inclusive quando a gente não tinha ainda esse projeto de time de transição mas tinha um esboço de botar aquela equipe mesclada usando jogadores da base no Campeonato Baiano ele estava ali, fez gols, colaborou e também de certa forma faz parte desse elenco então deve ser incorporado e o outro é a Saldanha que jogou naquela partida contra o Ceará fora de casa entrou, entrou muito bem levou perigo criou ali na frente deu uma movimentação interessante finalizou jogadas então ele já teve essa experiência no principal e também deve ser reincorporado então só para completar esses dois grupos de cinco dentre os que já passaram pelo time principal dentre os que se destacaram e vão ser integrados dessa equipe principal então Matheus Claus Lepo Arthur Rezende Ramon e Gustavo Ignacio Yuri Edson Kaique e Saldanha Matheus Saldanha deu até um branco aqui esses jogadores são dez no total devem ser reincorporados a gente não sabe se Belintani falando de seis a oito jogadores ele está incluindo esses que ele já considera talvez do time principal e tal enfim mas são esses os nomes que ou já tiveram passagem ou mais se destacaram e claramente isso ficou muito evidente aí já estavam sendo observados pela direção não à toa foram relacionados com a Copa Sul-Americana já chegaram a sentir um pouco do ambiente do profissional então é algo planejado não é não são jogadores que vão ser inseridos por conta de uma partida por conta de um rendimento de treino rendimento ao longo de uma sequência de jogos e tal e esses caras devem ser incorporados ao elenco principal lembrando que Guilherme Belintani disse que quer pelo menos cerca de 30 jogadores nessa equipe aí principal que vai ser um pouco mais de enxuta devido a todos esses problemas que a gente sabe aí gerados por conta da pandemia do Covid-19 da paralisação do futebol então até para reduzir um pouco a folha salarial para poder administrar melhor as coisas nesse retorno o elenco não vai ser tão extenso deve ter em torno de 30 jogadores segundo o presidente para mim escolhas pertinentes corretas foram jogadores que realmente chamaram a atenção e que podem o principal agregar tecnicamente e taticamente então vamos torcer para quando o estudo voltar ao normal quando a gente voltar até os jogos eles possam ser aproveitados e possam render frutos porque é também um dos principais intuitos desse projeto da equipe de transição mas e aí o que é que você achou dos nomes concorda tiraria algum botaria algum outro acha que quando o clube se pronunciar oficialmente essa não vai ser a lista vai ter algum tipo de novidade de surpresa enfim fala nos comentários aí a sua opinião mas o principal cara não esquece do like da inscrição se não for inscrito de deixar aí o seu clique no sininho para receber as notificações e compartilhar com a rapaziada beleza? tamo junto papai eu sou mais Bahia eu sou maior do Nordeste e você? e você? e você? Obrigado.